Mais de 250 haitianos que estavam na cidade de Nhapari, no Peru, que faz fronteira com a Amazônia, poderão entrar no Brasil. A decisão do governo brasileiro também vai simplificar o procedimento para permanecer no país. A repórter Ana Gabriela Salles tem as informações. Ana Gabriela, boa noite. Boa noite, Renata. De acordo com a Secretaria Nacional de Justiça, esses mais de 250 haitianos vão receber carteira de trabalho temporária e assistência das Secretarias de Justiça do Acre e do Amazonas. O governo também decidiu regularizar a situação de outros 363 haitianos que vivem em Tabatinga, no Amazonas, e estão fora do alcance da medida do Conselho Nacional de Imigração. Vale lembrar que o governo já regularizou, enfim, já emitiu vistos humanitários para 4 mil haitianos em janeiro. E a meta é emitir 1.200 vistos por ano, Renata.